Fala pessoal, vamos aqui fazer mais um vídeo aqui na barragem Lagoa do Matias que fica logo depois aqui do Distrito de Roma, onde aconteceu tudo aquilo que todo mundo já sabe com a menina Ana Sofia e tem algumas pessoas que comentaram que tem algumas árvores por aqui que em volta aqui desta barragem, algumas pessoas comentando, muitas pessoas achando que tem a opinião claro, cada um tem uma opinião, muitas pessoas acham que a menina está viva, outras pessoas acham que não que ela está morta, mas vamos aqui, passar aqui mais uma vez com o drone, esse local aqui meio eu tenho uma cisma muito grande pessoal, quando eu passo aqui nessa barragem aqui, ela não está sangrando aqui o vertedouro dela, o sangradouro, está a baixo nível, ali duas pessoas ali correndo, fazendo ali a caminhada então assim, esse aqui eu acho que é o terceiro vídeo que eu faço aqui nesta barragem logo depois do Distrito de Roma, cerca de, talvez aí uns dois quilômetros, três quilômetros aí de distância né, e como eu estou falando aqui, algumas pessoas dizem que comentam, né, eu não sei, né, que ela pode estar por aqui, ó, que o homem, vou falar assim, né, que foi encontrado sem vida, né, ele se autodestruiu, né, pra não falar aquela outra palavra lá que começa com a letra S e termina com o no fim, né, S, U, suicida e tal, e que ela poderia estar por aqui pessoal, me perguntaram também se eu tinha alguma informação sobre se a polícia passou por aqui, né, se fizeram aqui alguma diligência, corpo de bombeiros, polícia e tal, e eu não tenho essa informação, não sei dizer a vocês se passaram por aqui, né, então muitas pessoas falam que tem uma árvore aqui por aqui, né, de pé, com pedras, né, como elas comentam que tem aqui umas pedras aqui nas árvores e eu ainda não encontrei, já ouviu o drone aqui duas vezes, essa aqui é a terceira e não acho essa árvore aqui com pedras, né, é, a própria mãe da Ana Sofia e isso é compreensível, né, até demais pra ela, a menina, é, tá viva, né, pode ser, pode ser assim, hein, essa opção que ela esteja viva, sim no Brasil ou fora do Brasil, né, mas é, aqui tem umas pedras aqui, pessoal, ó, né, tem uma árvore ali é que tem umas pedras, dá o zoom aqui pra ver se, não tem nada não aqui, não então, algumas pessoas comentam, né, filme lá a barragem, a lagoa do Matias, né, outras pessoas me pedindo pra que eu filmasse um rio, agora eu acabei esquecendo aqui o nome do rio, né, não sei se pode ser o rio onde aquele advogado, né, o Marconi foram, né, o doutor Guastelli é, o lençol que eles encontraram nesse rio lá, não sei se é o nome do rio, né, me contaram aqui, eu tentei encontrar aqui o nome do rio aqui nos comentários, o nome desse rio, né, pediram pra eu fazer um vídeo lá mas eu não encontrei o nome do rio, não encontrei o comentário, né, como são tantos comentários olha aqui mais um mais uma árvore aqui pequena aqui, uma pedra grande eu vou dar outra procurada depois, ver se eu consigo encontrar esses comentários, né, outras pessoas dizendo que ele pode ter jogado a menina nesse rio né, e como vocês estão vendo aí, pessoal, eu saí aqui com a turma aqui de seis pessoas, né, seis amigos, nós saímos andando aqui, ó, é pedindo aqui a autorização em algumas fazendas, né, de algumas pessoas pra vermos se encontramos alguma coisa, né, assim, que leve ao paradeiro de Ana Sofia, se caso ela esteja por aqui, né, nessa região como vocês viram é muito extensa a região, né, compreende aqui pra vocês terem uma ideia, pessoal, desde o início aí do dia 4 de julho até depois aí de por volta aí de 15 dias, um mês, né, muitas pessoas muitas informações, né, de pessoas dizendo é pra vocês terem uma ideia, é ou teve informações, né, no município de pilõezinhos, né que tinha uma ligação na época, logo no início, a polícia foi lá averigou lá no município de pilõezinhos né talvez ela pudesse estar lá em algum com alguém e tal mas nada foi concretizado depois outras informações, né, que é, tinha um poço acho que era um poço na cidade de Toninês que fica aqui também na região, na redondeza aqui, ó município de Toninês, né e parece que até a família de de Ana Sofia também chegou lá muita gente muitos curiosos na época né então foi se expandindo, né a área eu sei que a polícia aí com o corpo de bombeiros procurou bastante né em vários locais aí da região mas como é muito extenso né, muitas áreas privadas pessoal pra ter acesso é você precisa pedir pedir, né autorização pra o dono né, das terras e tal e mas tem outras assim que o dono não mora, né é tipo uma terra abandonada né abandonada no sentido de que não não produz nada, né somente mato mesmo mas que tem dono, né mas que não reside na é no sítio, né na fazenda vamos dizer assim né e nesses locais assim algumas pessoas elas entram, né pra dar uma procurada e tal mas é muito arriscado, né você encontrar alguma cobra picar você e tal mas eu dei umas voltas aí na região, né expandi com os meus amigos, né tentando encontrar, né a menina, né Ana Sofia com certeza ela merecia ser encontrada merece melhor falando com certeza é um anjinho desse aí que fizeram aí uma maldade é sem tamanho, né com ela e é isso pessoal vou fazer outro vídeo aqui daqui a pouco vocês vão ver aí depois aí no próximo vídeo isso aqui é a barragem barragem lagoa do Matias, né muitos comentários até mesmo aí nos programas, né que eu assisti aí as lives, né nos programas teve aí o pessoal falando que tinha que que a polícia tinha que vasculhar aqui essa área aqui com o corpo de bombeiros e comentando, né nos primeiros vídeos que eu fiz aqui se ela ou melhor se a polícia passou por aqui se eu tinha alguma informação e não não no sentido de que eu não tenho informações se a polícia pessoal passou por aqui com o corpo de bombeiros né com os cachorros né mas pode ser que eles tenham passado sim mas essa informação eu não conheço eu não sei até então, né se alguém souber aí se passaram por essa barragem é só deixar aí nos comentários é muito extenso pessoal aqui a área né já vai completar aí seis meses né particularmente eu não quando eu saio assim andando né observando com os meus amigos por aqui em outros locais aqui da região aqui eu não vejo ninguém procurando né não vejo polícia não vejo corpo de bombeiros não sei se eles ainda estão procurando né pelas matas né em alguma região por aqui mas eu vou daqui a pouco voltar aqui de outro ponto aqui de outra área aqui de outro açude certo então até daqui a pouco